O movimento LGBT avança, que é pautar a igreja católica e pressionar pela indicação de papisa. Confira essa história. O movimento LGBTQIA+, parece insaciável, ao mesmo tempo que tenta alterar a língua de vários países para incluir uma linguagem neutra no Brasil, França, Canadá. Eles também querem ditar regras em Hollywood, na comunidade dos escoteiros e agora na milenar Igreja Católica Apostólica Romana. Um grupo internacional chamado Maria 2.0 pressiona pela indicação de uma papisa, uma papisa do sexo feminino. Aqui no Brasil, já são mais de 22 grupos que formam a Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT. Esses grupos surgiram em 2014, um ano depois do cardeal argentino Jorge Bergório ser indicado pelo conclave no Vaticano como Papa Francisco. Os grupos são formados por católicos gays, bissexuais e transgêneros, que se reúnem para discutir a fé e religião. E você, o que pensa sobre isso? Na nossa opinião, instituições milenares não podem mudar. O homem é que tem que abrir outras instituições e não mudar as tradicionais. Seria ruim com a estrutura básica da instituição. É. Sim. Obrigado.